Boa tarde! Estamos chegando no município de Modelo, olha aí, choveu gente? Deu uma chuva abençoada para nós aí, hoje é dia 1º de maio, olha o portal deles aí, bonitinho. Vamos passear aí, vamos fazer um tour aí pela cidade, não dá de mostrar tudo, tá pessoal? Vamos lá contar um pouquinho de história? Cidade do Verde, legal, né? Tem uma média aí de 4.500 habitantes, média, certo? A história começou lá em 1949, sabe com quem? Com o senhor João Muxfelder. Olha só, ele chegou por aqui, ele veio lá do Rio Grande do Sul, do município de Juí. Gritou no lugar que era atraente e promissor, dando-lhe o nome de Modelo, sabe por quê? Porque esse Modelo se tornaria um lugar atrativo como era na fazenda do amigo dele lá em Juí, Rio Grande do Sul. Olha o que é interessante, né? Que pertencia ao seu amigo, olha aí, ó. A economia e a extração de madeira aqui, a agricultura. Tem a festa do São Cristóvão em janeiro, mês de janeiro, festa da paróquia São João Bosco, no mês de maio. E agora, mês de maio, tem um rodeio do CTG, modelo da tradição, em novembro. São coisas de referência, né, pessoal? Pra gente saber como é que é o... Vamos dar um giro aqui, ó. Vamos pra cá. Aqui não tem sinaleira, tem rotatória. Aqui são alemães, alemães e italianos. Eles vieram lá do Rio Grande do Sul, naquela época lá de 1940, né? Olha o jeito da igreja. Aqui é a igreja, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela tem um formato do arco do Noé. Vamos aproveitar que estamos sem ninguém no trânsito aqui e vamos ficar de frente. vamos lá. Nós estamos aqui no trânsito. Tá bom? É! Obrigada. Aqui tem um fórum e um posto de saúde perto da igreja. Olha o Pinheiro, o que é ali? Ali tem uma praça, João. Aqui tem um fórum e um fórum e um fórum e um fórum e um fórum. Aqui tem um fórum e um fórum e um fórum e um fórum e um fórum. Aqui tem um fórum e um fórum e um fórum e um fórum. Aqui tem um fórum e 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 um fórum. Muito bem, estou de parabéns, município de Modelo. Aqui tem um fórum e um fórum e um fórum e um fórum e um fórum. Aqui tem um fórum e 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 um Tchau, tchau. A cidade mais próxima aqui é o município de Mielzinho, que fica perto, vou fazer um giro aqui para pegar. A cidade mais próxima. 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 Tem muita coisa para mostrar aí, pessoal, mas a gente tem que dar um geralzinho aí, para dar uma referência de como que é o município. Não tem como colocar tudo aí, não tem como colocar tudo aí dentro. Fazendo uma ponta. Agora, 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 vou retornar. E se eu dou uma chuva vem de novo, acho que chuva, está precisando. Assim aparece um pouquinho de cada comércio aí, ó. Boa, padre, Chieta, isso aqui que estão fazendo a ponte, cara. A gente tem uma outra entrada, lá no problema. O que é isso aí? Oh, é isso aí? Eu não sei o que é isso aí, né? E o colágio? Colágio? Sei que não tinha colágio. Não tinha. Não tinha. O que é isso aí? Vamos tirar as peças. Eu não sei se não, mano de náste. a plantação de repolho a plantação de repolho esse aqui é roentão bosco não tem ninguém 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 né Tem um riozinho Pra inserir a plantação aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí 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 E aí